Essa história começou quando o Mesh inventou uma máquina que transforma tudo em qualquer coisa. Vamos testar a máquina agora e ver se ela realmente funciona bem igual. Então, foi aí que ele teve a maluca ideia de se transformar no vovô Agenor para tentar descobrir o que a Bia e João falam sobre ele. Daí para frente, foi só confusão. Após entrar na máquina para virar o vovô, o Mesh até que conseguiu, mas podemos perceber que não ficou exatamente igualzinho o seu Agenor. Vovô, é o senhor mesmo? E essa diferença foi logo percebida pela Bia. Estou diferente? Sim, muito diferente. Ah, eu sabia que não deveria ter aceitado aquela promoção. Faça a barba e ganhe uma harmonização facial. Que a partir daí passou a desconfiar de tudo que esse suposto vovô Agenor fazia. João, agora eu ouvi a explosão e vim do banheiro. O que será que aconteceu, Bia? Será que o vovô está bem? Vamos ver? Vamos, vamos ver. Então vamos. Tomara que ele esteja bem, né? É. Para onde que é o banheiro? Ah, minha casa aqui, o banheiro fica para cá. Para escapar da desconfiança de Bia e João, o Mesh precisou criar outras mentiras. Como se esconderam no banheiro. Vovô! Vovô! Ai, Bia, o vovô não fala com a gente. Vovô! Tô preocupada. Também tô preocupado. Vovô! Após perceber que o efeito da transformação havia acabado. E para esconder o seu rosto, teve a brilhante ideia de colocar sobre sua cabeça uma toalha. É. É, olá. Olá, crianças. Eu preciso ir embora agora. Urgente. Preciso ir para minha casa. O mais rápido possível. É. Vovô! O que deixou a Bia e o João ainda mais desconfiados. Ah, mas antes disso, não podemos esquecer que o Mesh ainda teve a ousadia de prender a Bia na cela do medo. Mesh! Me tira daqui! Me tira daqui! Hum, será que estou misturando os episódios? Bom, mas que o Mesh aprendeu a Bia na cela do medo, isso é verdade. Continuando. Após o Mesh sair correndo com a cabeça coberta por uma toalha... Bia e João resolveram assumir a identidade secreta que ninguém sabia, até porque era secreta. Eles mostraram ao mundo que são... Pequenos investigadores! E assim foram atrás do homem com a toalha na cabeça. Nada, 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 nada. Câmbio, ligo. Quando vir algo diferente, por favor, me avise, ok? Câmbio, desligo. Ok, Bia, ok. Peraí, peraí. Acho que viu Mesh. Ah! Como assim? Quando eles viram o suspeito na casa do vovô, ficaram mais curiosos ainda. Deixa lá. Ó. Tá vendo? É o Mesh. Sim, ele mesmo. Tá vendo? Tô. Que coisa, né, Bia? É ele. Sim. Bia, e agora? O que faremos? Ai, João. Vamos tocar na campainha. Simples assim. Depois, descobriram que o homem com a toalha na cabeça era o Mesh. Mesh? O que tá fazendo aqui? Bem, ah, é eu? É, eu, eu estou, eu estou. Aí eles resolveram tirar tudo isso a limpo com o vovô. O seu agenor, no caso, o verdadeiro e único vovô. Enfim, vocês entenderam. Não, não precisa, Mesh. O que você já falou já é mais do que o suficiente para entender tudo o que está acontecendo. Não, não precisa mais, não. Tá bom. Após algumas explicações, Bia e João resolveram acreditar que o Mesh estava sendo sincero ao dizer que está mudado. Entendi. Então tá, né? Tchau, vovô. Mas, há pergunta que não quer calar. Será mesmo verdade que o Mesh mudou de vida? Galar tudo isso, se expor da forma que fez, já foi muito difícil. Tem razão, vovô. Estou muito triste, muito chateado, muito arrependido. Tô, 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 tô. Gostou do vídeo? Deixe o seu like e um comentário. Assista outros episódios divertidos do Teatro Gil e Gris. E inscreva-se no canal para ficar por dentro das nossas novidades. Tchau, tchau.